Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gratos por continuar apoiando o nosso canal. Deixe o seu like. Hoje queremos mostrar um tipo diferente de coleta realizado por uma abelha nativa. Acompanhe o vídeo, depois deixe o seu comentário. Abelha e o grossime, retirando o óleo, na Orquídea Catacetum. Orquídeas são flores maravilhosas. Temos algumas aqui no quintal. Mas esse ano, uma espécie chamou a nossa atenção. Nem tanto pelas flores, mas por um visitante. Essa é a segunda vez que a Catacetum local apresenta floração. Circulando em volta do cacho, pela primeira vez, notamos a ocorrência dessa abelha. Ela realiza uma espécie de voo de reconhecimento. Mede cerca de 2 centímetros. E pertence à tribo euglossine. Essa espécie é comum nessa orquídea. Aliás, dizem que ela é a polinizadora efetiva da planta. Este exemplar macho, reconhecido pelas enormes tíbias infladas nas pernas traseiras, visita as flores para a retirada de uma substância aromática. O chamado óleo essencial. A coleta se concentra na parte inferior das flores, num local denominado lavelo. Esse trabalho de coleta, conforme observado aqui, parece ocorrer por voltas das 10 horas da manhã, quando o aroma do óleo é mais intenso. O óleo é recolhido por tufos de peros, localizados no primeiro par de pernas. Depois de alçar voo, a substância é passada para as pernas medianas. Em seguida, é ajeitada no terceiro par de pernas infladas, sendo finalmente depositada numa fenda existente no órgão tibial, situada nas pernas traseiras. qual é o objetivo dessa coleta? Por que fazem isso? A hipótese mais aceita é a de que os machos utilizam essa substância aromática para atrair para atrair as fêmeas. Mas, também há quem acredite que o uso dessa fragrância prolongue a vida dos machos. E numa terceira possibilidade, acredita-se que a substância floral atraia outros machos, reunindo-os em grupo e que por estarem assim agregados, eles consigam atrair melhor as fêmeas. Como vimos, parece que o real objetivo da coleta desse óleo essencial ainda não foi totalmente esclarecido. Com certeza, ainda há muito o que aprender nesse maravilhoso universo das abelhas nativas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL